Fala, CryptoTraders! Pontos importantes no Bitcoin aqui hoje. A gente está começando a ver alguns indícios de correções em tempos gráficos menores. Então, eu vou ficar observando pelo seguinte, tempo gráfico diário. Olha só como no diário a gente pode estar encontrando um ponto de resistência. E esse ponto de resistência foi importante para eu avisar para os alunos aqui durante a madrugada de que seria uma possível hora de realizar parciais. E eu observei até pelo gráfico invertido. Olha só, a galera conseguiu até lucrar bastante. Teve aluno lucrando mais de R$150 mil nessa movimentação de preço. E eu estava observando pelo tempo gráfico invertido e a gente encontrando uma zona de apoio. Isso aqui é o Bitcoin de cabeça para baixo. E se o Bitcoin de cabeça para baixo está encontrando uma zona de apoio, significa que o Bitcoin pode estar formando algum movimento de topo aqui para a gente começar uma correção, pelo menos no tempo gráfico diário, para estabelecer um fundo ascendente contra o fundo anterior. Então eu atualizei minhas parciais, eu realizei parciais nessa última movimentação de alta aqui da minha posição e o meu stop loss vai ficar em tempos gráficos de 12 horas. A partir desse momento eu já tenho basicamente quase a minha posição livre diante dessa movimentação de preço. Então eu vou esperar a gente formar um fundo ascendente aqui. Uma vez que a gente formar um fundo ascendente no tempo gráfico de 12 horas, eu vou atualizar o meu stop de acordo com esse fundo ascendente. Eu estou observando pelo tempo gráfico diário do Bitcoin. Muita gente está falando sobre a possibilidade que a gente tem aqui do ombro, cabeça e ombro nessa movimentação de preço. Para mim isso aqui está menos improvável de acordo com a movimentação de alta, de acordo com o volume comprador que a gente está vendo aqui no ombro do lado direito. Esse volume comprador está muito mais forte do que o volume de fato vendedor. Então isso para mim vai acabar sendo, tem a maior probabilidade de ser invalidado. Então eu não vou observar por esse padrão de ombro, cabeça e ombro. Mas eu vou observar por esses padrões aqui que podem me demonstrar pontos de resistência do preço a curto prazo. Se eu botar no tempo gráfico de 4 horas, a gente tem aqui de fato... No 4 horas, a gente tem aqui de fato uma região onde a gente pode sofrer uma pressão de venda, ainda mais rompendo topos anteriores. Quando você tem um rompimento de topo anterior, você tem um topo, você tem um rompimento de topo anterior sem continuidade de movimentação de alta, a gente começa a observar por possibilidade de um padrão de cunha ascendente. Então eu posso estar formando padrões de cunhas ascendentes aqui no tempo gráfico de 4 horas. Uma vez que rompa para baixo, a gente vai em busca de uma base de preço no tempo gráfico diário. Então para mim esse movimento aqui, por hora, está mais para uma pequena correção, para criar base de preço. Então é uma ótima hora de realizar parciais, proteger a sua posição. Se você está surfando essa movimentação, se você pegou em algum movimento muito próximo junto com a gente, é uma boa hora de você realizar parciais, porque a gente pode estar querendo, em tempos gráficos menores, pode estar formando primeiros indícios de correções a curto prazo. Então por isso eu vou realizar parcial, tiro total o meu trade de risco dessa operação, observando mercados internacionais, pressão de venda forte nos mercados internacionais no dia de hoje. O ouro, por outra parte, continua indo rumo ao topo histórico. O ouro tem um topo histórico aqui, tem um topo triplo aqui em 2077. Então se o ouro continuar, eu acredito que a gente não vá romper isso aqui de primeira, sem uma correção no tempo gráfico semanal também. Então o ouro, tudo isso subindo, ajuda o Bitcoin a subir também. Mas os mercados internacionais estão caindo, porém, formação de bandeira de alta, até que a gente tenha uma perda de suporte com volume ascendente. Aí a gente começa a invalidar essa bandeira de alta. Mas se você pegar essa movimentação de preço, olha, bota no 2 semanas, se eu pegar essa movimentação de preço da base de onde foi formada até o topo, a gente está longe de 0.382. Se eu pegar essa última base, a gente deve estar em 0.... Está longe ainda. Então formação de bandeira de alta no cenário internacional, o que ajuda o Bitcoin. Nesse momento, eu tenho falado que eu não tenho interesse em altcoins. Por quê? Porque a dominância do Bitcoin está explodindo para cima. A dominância do Bitcoin explodindo para cima significa que o Bitcoin está muito mais forte do que altcoins e me faz não ter interesse nenhum em altcoins justamente pela narrativa da possibilidade do ETF ser especificamente em Bitcoin. Então vejo que a gente pode ter correções a curto prazo. Não quero sair das minhas posições em Bitcoin. Vou atualizar elas de acordo com fundos ascendentes no tempo gráfico de 12 horas, conforme eles forem informados. A gente tem um breve fundinho aqui em 28, 130. Eu ainda não atualizei para esse, devido a... Para esse fundo aqui, devido a ainda não ter nada muito sólido aqui como base de preço ainda. Eu quero uma base mais sólida. Então é isso que eu vou ficar observando. E se a gente confirmar pivôs de baixa no tempo gráfico de 12 horas, no tempo gráfico diário, aumenta a probabilidade do ombro, cabeça e ombro aqui no tempo gráfico semanal. Para mim, está muito nítido esse ombro, cabeça e ombro. O volume no ombro do lado direito não está condizente com essa movimentação de preço. Portanto, eu vou levar um pouco menos de peso diante dessa movimentação. Caso a gente venha confirmar, só para a gente ter como estratégia, caso a gente venha confirmar esse ombro, cabeça e ombro aqui, eu seja estopado, a gente venha ter maiores movimentações de baixa no Bitcoin, eu vou dar um zoom out, observar no tempo gráfico de 3 meses. E aí eu buscaria por uma base de preço no tempo gráfico de 3 meses acima da base anterior. 20 mil dólares seria uma das melhores posições aqui para botar um all-in em Bitcoin, esperando um fundo ascendente e uma reversão de tendência no tempo gráfico de 3 meses. Então, é isso que poderia desencadear, caso esse ombro, cabeça e ombro seja confirmado, mas é uma das hipóteses que está mais distante para mim nessa movimentação de preço. Não se esqueça de você se inscrever no canal para você acompanhar tudo que, todas as análises de não ficar de fora de nenhuma oportunidade. Não se esqueça de deixar esse like que ajuda muito o canal e cola comigo lá no Instagram se você quiser ver mais sobre o dia a dia do mundo das criptomoedas. Muito obrigado por assistir e até a próxima.